Tá bom? Então gente, vamos falar de adubos profissionais Isso aqui não é caro, é um adubo que você acha facilmente E o legal dele é isso aqui, até vou deixar na tela aí A tabela dos níveis de garantia Acho que não vai focar, mas eu vou botar aqui do lado O que são esses níveis de garantia? Vamos simplificar, são as tabelas de nutrientes Então, todo esse monte de linhazinha que vocês estão vendo aqui Cada linhazinha é um nutriente diferente que tem nesse adubo Fica olhando o adubo completamente